Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. É um prazer estar com vocês. Hoje, vamos conversar um pouco sobre o Sistema de Numeração Decimal Posicional. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar com algumas lembranças. Em um passado não muito distante, nós vimos aqui neste canal que os seres humanos usaram diversos sistemas de numeração para representar os números. Entre eles, nós destacamos e fizemos uma aula especial sobre o Sistema Romano de Numeração. O Sistema Romano de Numeração até hoje é utilizado, por exemplo, para numerar os capítulos de livros. Ele também é utilizado em alguns relógios. Ele também é utilizado para falar de séculos. Por exemplo, hoje a gente vive no século XXI. XXI. O Sistema Romano de Numeração também é utilizado para se referir a alguns reis e papas. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de Dom João V. Aí, esse quinto é representado pelo V, que corresponde a 5 no Sistema Romano de Numeração. Porém, você sabe que o Sistema de Numeração que nós utilizamos atualmente é o Sistema de Numeração Decimal Posicional. Professor, por que ele é chamado de Sistema de Numeração Decimal Posicional? Eu vou explicar e você vai entender muito bem. Decimal, por que ele é baseado em grupos de 10. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar na unidade. Ela é representada no nosso sistema de numeração pelo algarismo 1, não é verdade? Porém, você também já sabe que 10 unidades é o mesmo que 1 dezena. Você também sabe que 10 dezenas é o mesmo que 1 centena. 10 centenas é o mesmo que 1 unidade de milhar. E esse padrão se repete no nosso Sistema de Numeração Decimal Posicional. Como a gente vai contando, formando grupos de 10, esse é um sistema de numeração decimal. 10 unidades é o mesmo que 1 dezena. 10 dezenas é o mesmo que 1 centena. 10 centenas é o mesmo que 1 unidade de milhar. 10 unidades de milhar correspondem a qual ordem? Será que você é capaz de deixar um comentário me dizendo? Eu vou gostar de ver o seu comentário. Professor, então eu entendi que o Sistema de Numeração é dito decimal, porque a gente conta formando grupos de 10. Exatamente. Mas por que ele é chamado de decimal posicional? Ótima pergunta. Ele é chamado de sistema decimal posicional porque a ordem dos algarismos, quando a gente escreve um número, é muito importante. A posição que o algarismo ocupa no número é muito importante. Por exemplo, quando eu escrevo assim 3 e 2, você sabe que esse 2 corresponde a 2 unidades e esse 3 corresponde a 3 dezenas. Temos aqui 30 e 2. Agora, quando a gente escreve o 2 e depois o 3, esse 3 corresponde agora a 3 unidades, beleza? E esse 2 agora corresponde a 2 dezenas. Nós temos aqui 20 e 3. Então, veja que a posição do algarismo, quando a gente escreve o número, é muito importante. Aqui o 2 corresponde a 2 unidades, aqui o 2 corresponde a 2 dezenas. Como a posição é importante, a gente diz que ele é um sistema de numeração decimal posicional. É importante a gente lembrar o que são os algarismos indoarábicos. Esses algarismos indoarábicos são um conjunto de símbolos que nós utilizamos no nosso sistema de numeração. Quando nós falamos indoarábicos, a gente tem que entender o seguinte. Indo significa que vieram da Índia, foram originados na Índia. E arábicos porque foram os árabes que espalharam esses símbolos pelo mundo. A palavra algarismo tem origem no nome de um autor árabe que escreveu sobre esses símbolos e como utilizá-los. Como o livro ficou muito famoso, os símbolos que nós utilizamos hoje são conhecidos como algarismos. Então, essa palavra algarismo vem do nome de um escritor árabe. Ele escreveu sobre os símbolos utilizados na Índia e, dessa maneira, esses símbolos ficaram populares no mundo inteiro. Eles são os algarismos. E você já os conhece muito bem. Eles são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses símbolos, nós podemos escrever qualquer número natural. Veja, por exemplo, o número 345. Nele, o algarismo 5 corresponde a 5 unidades. O algarismo 4 corresponde a 4 dezenas. O algarismo 3 corresponde a 3 centenas. Então, é interessante a gente perceber que esse 3 vale 300. Esse 4 vale 40. E esse 5 vale 5 mesmo. Então, 345 é o mesmo que 300, mais 40, mais 5. 3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Observe agora o número 1.003. Temos aqui 3 unidades, 0 dezenas, 0 centenas e 1 unidade de milhar, que é o mesmo que 1.000. Sendo assim, quando escrevemos 1.003, é o mesmo que a gente ter 1.000 mais 3. 1 unidade de milhar mais 3 unidades simples. Agora, veja só que tabela legal que a gente pode utilizar para entender melhor os números naturais escritos no nosso sistema de numeração decimal posicional. Veja, por exemplo, o número 10. Ele é formado por uma dezena e 0 unidades. Temos aqui o número 10. Agora, observe o número 237. Ele é formado de duas centenas, três dezenas e sete unidades, 237. Esse 2 vale 200, esse 3 vale 30 e esse 7 é 7 mesmo. Veja agora a escrita do número 4.305. 4 unidades de milhar, 3 centenas, 0 dezenas e 5 unidades, 4.305. Veja que temos o zero aqui nas dezenas. Temos 4 unidades de milhar, 3 centenas, 0 dezenas e 5 unidades. Observe agora a forma de escrever o número 125.999. Observe, 125.999. Temos uma centena de milhar, duas dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Então, temos aqui 125.999. Muito interessante, não é verdade? Esse 1 vale 100 mil, esse 2 vale 20 mil, esse 5 vale 5 mil, esse 9 vale 900, esse 9 vale 90 e esse 9 vale só 9 mesmo. Perceba que o valor de um algarismo depende da sua posição no número. Por exemplo, no número 237, esse 2 vale duas centenas, esse 7 vale apenas 7 unidades, esse 2 vale 200, esse 7 é só 7 mesmo. A gente pode utilizar o sistema de numeração decimal posicional para escrever qualquer número natural. E é legal saber que a gente pode associar os números naturais a pontos de uma reta. Veja só como eu vou fazer isso. Eu vou escolher um pontinho aqui e vou associar a ele o número 0. Eu vou marcar uma certa distância bem aqui e vou marcar o número 1. Agora, utilizando essa mesma medida, eu vou encontrar aqui mais à frente o número 2, o número 3, o número 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Existem infinitos números naturais. Quando a gente associa os números naturais a pontos de uma reta dessa maneira aqui, os números que ficam para a direita são maiores do que os números que ficam para a esquerda. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso vocabulário. Como assim, professor? Veja bem, você pode dizer que o número 3 é o número natural que vem imediatamente antes do 4, não é verdade? Beleza, mas nós podemos escrever assim, 3 é o antecessor do 4. Ah, professor, então estou entendendo. aquele número natural que vem imediatamente antes do 4, a gente diz que é o antecessor do 4. Perfeito, beleza. Agora, se eu te perguntar qual é o número natural que vem imediatamente após o 5, você vai dizer que é o número 6, não é verdade? Pronto, a gente tem uma palavrinha especial para isso também. Veja só, nós dizemos que 6 é o sucessor do 5. Eu acho que eu entendi, professor. o número natural que vem imediatamente após o 5 é o seu sucessor, é o 6, exatamente. O número natural que vem imediatamente antes do 4 é o antecessor do 4, que no caso é o 3. Perfeito. Agora, eu te desafio a responder. Qual é o antecessor do 100? Será que você consegue me dizer? Deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. se você está aprendendo o mesmo, me diga aí qual é o sucessor do 999. Eu estou ansioso para ler o seu comentário. Beleza, mas voltando para cá, 3 é o antecessor do 4, né? O 3 também é um número menor do que o 4, concorda comigo? Nós podemos escrever isso em símbolos da seguinte maneira. 3 é menor que 4. Existem vários números menores que o 4. O 2 é menor que o 4, o 1 é menor que o 4. Bom, o 3 é menor que 4 e a gente escreve isso utilizando esse símbolo aqui. Algumas pessoas gostam de memorizar assim. Imagina que isso aqui é a boca do jacaré. O jacaré tenta engolir o maior valor, ok? Então, a boca do jacaré fica aberta para o maior valor. Fácil ou difícil? Bom, a gente lê isso aqui como sendo 3 é menor que 4. Agora, o número 6 é o sucessor do 5. Ele é um número maior que o 5, né? Existem infinitos números maiores que o 5. O 7 é maior que 5, o 8 é maior que 5. Em particular, o 6 é maior que 5 e a gente pode escrever assim, 6 é maior que 5. É assim que a gente escreve com esse símbolo. Mais uma vez, você pode imaginar que aqui a gente tem a boca do jacaré. O jacaré fica com a boca aberta tentando engolir aqui o maior número. E a gente lê assim, 6 é maior que 5. Beleza? Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. deixe um comentário com uma carinha sorrindo compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!